Uma coisa pra vocês Deus não nos trouxe, não trouxe a missão ágape Não desmerecendo os outros que aqui já louvaram Porque cada um, Deus tem um negócio, tem um mistério Deus me trouxe aqui pra te abençoar Levante a tua mão, levante a tua mão Levante a tua mão, eu vou te entregar Ele mandou eu vir aqui pra te abençoar E a porta que Deus dá, ninguém vai fechar Deus me trouxe aqui, foi pra te dizer Levante a tua mão Ele mandou eu vir aqui pra te alivar E a porta que Deus dá, ninguém vai fechar A porta que Deus dá, ninguém vai fechar A porta que Deus dá, ninguém vai fechar Ele mandou eu vir aqui pra te alivar A porta que Deus dá, ninguém vai fechar E não importa o que disseram pra você Também não diga, eu não quero nem saber porta Só abre se você bater Você bateu, ele abriu, prepare para receber E não importa o que disseram pra você Também não diga, eu não quero nem saber porta Só abre se você bater Você bateu, ele abriu, prepare para receber A porta do mistério A porta do chão A porta do lenovo, a porta da libertação Ele mandou eu vir aqui pra te avisar E a porta que Deus dá, ninguém vai fechar A porta que Deus dá, ninguém vai fechar A porta que Deus dá, ninguém vai fechar Ele mandou eu vir aqui pra te avisar A porta que Deus dá, ninguém vai fechar 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 A porta do mistério, a porta do chão A porta do lenovo, a porta da libertação Ele mandou, eu vim aqui pra te avisar A porta que Deus abre e ninguém vai fechar A porta do mistério, a porta da opção A porta do renovo, a porta da libertação Ele mandou, eu vim aqui pra te avisar Que a porta que Deus abre e ninguém vai fechar Segura, olha só, segura, segura, segura É bem facinho o refrão Eu gostaria de ouvir vocês louvarem comigo Vamos lá? É assim A porta que Deus abre e ninguém vai fechar A porta que Deus abre e ninguém vai fechar Ele mandou, eu vim aqui pra te avisar Que a porta que Deus abre e ninguém vai fechar A porta que Deus abre Que bonitinho Ele mandou, eu vim aqui pra te avisar Agora você com sua voz de profeta e agora Olha pro irmão que tá do seu lado e fala pra ele A porta que... Vamos fazer melhor Erga as mãos Aqui pro lado de cá Nessa direção aqui Levanta as mãos Tem um som aí nessa mão Agora ela canta A porta que Deus abre e ninguém vai fechar Ele mandou, eu vim aqui pra te avisar Ele mandou, eu vim aqui pra te avisar Agora eu não me importo o que disseram pra você Também não diga, eu não quero nem saber Porta, só abre se você bater Você bateu, ele abriu, prepare para receber Levanta a mão Só quem quer receber? Mistério, função, libertação, ousadia, autoridade Pra você falar Não é pra ficar guardado na gaveta não É pra sair E anunciar com dor e dar desagia Esse evangelho E não me importo o que disseram pra você Também não diga, eu não quero nem saber Porta, só abre se você bater Você bateu, ele abriu, prepare para receber E não me importo o que disseram pra você Também não diga, eu não quero nem saber Porta, só abre se você bater Você bateu, ele abriu, prepare para receber A porta do mistério, a porta do chão A porta do irmão, a porta da libertação Ele mandou, eu vim aqui pra te avisar A porta que Deus abre, ninguém vai fechar A porta do mistério, a porta do chão A porta do irmão, a porta da libertação Ele mandou, eu vim aqui pra te avisar A porta que Deus abre, ninguém vai fechar A porta que Deus abre, ninguém vai fechar A porta que Deus abre, ninguém vai fechar Ele mandou, eu vim aqui pra te abrir E a porta que Deus abre, ninguém vai fechar A porta que Deus abre, ninguém vai fechar A porta que Deus abre, ninguém vai fechar Ele mandou, eu vim aqui pra te abrir E a porta que Deus abre, ninguém vai fechar Oh glória, essa é a porta que Jesus abriu E se ele abrir, ninguém fecha E se ele fechar, ninguém abre Mas Jesus abriu E se alguém tentar E se alguém tentar, você vai cantar assim Você é o espelho Que reflete a imagem do Senhor Não chore se o mundo ainda não notou Já é o bastante Deus reconhecer Você é precioso Ele está aqui Aleluia Deus seja louvado, agora aplauda o Senhor Aleluia Gostaria de agradecer Grandemente Já estou com saudade de vocês Orem por nós, irmãos Desde já nós agradecemos E aí E aí E aí E aí